Você já imaginou reduzir a conta de energia elétrica em torno de R$ 30,00, R$ 60,00 por mês, ou até mais dependendo do seu consumo? O que eu posso te dizer é que em alguns casos isso é possível. Lembre-se do que eu falei, em alguns casos, e eu vou explicar já o porquê disso. Em uma residência, um dos aparelhos que mais consome eletricidade é o chuveiro elétrico. Então, se você tem chuveiro elétrico na sua casa, você tem uma grande chance de reduzir o consumo de energia elétrica e de água da sua residência. Se você mora no Nordeste, então, a chance é quase que total. Para você conseguir reduzir um pouco de energia elétrica na sua casa, você vai precisar apenas de dois requisitos. O primeiro é morar em um lugar quente e o segundo é ter uma rede elétrica elétrica que alimenta o chuveiro de 127V. Isso porque, eu não sei se você sabe, mas você pode colocar uma resistência de 220V no lugar daquela de 127V. Repito, se a sua casa é de 127V, você pode colocar uma resistência no chuveiro de 220V. Ok? De 127V para 220V. Se na sua casa for 220V, não faça o que eu já estou falando, porque senão você vai ter fogos de artifício no banheiro e pode causar até um incêndio. Com isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma redução no aquecimento da resistência do chuveiro, do resistor, que é o nome técnico, da resistência do chuveiro. Porque a resistência foi projetada para 220V e nós vamos alimentar a ela apenas com 127V. A temperatura, se as duas resistências forem iguais, da mesma potência, vai cair quase que pela metade. Quase que pela metade porque tem muita matemática envolvida aí e se você quiser eu posso explicar no próximo vídeo, mas neste vídeo aqui vamos apenas para a parte prática da coisa. Inclusive, tem mais alguns outros vídeos aí na internet falando sobre esta experiência, eu recomendo que você assista também. Então eu fiz aqui na minha casa esta experiência, eu desmontei o chuveiro. Claro que antes eu desliguei a energia elétrica completa da minha casa, desmontei a parte de baixo de um chuveiro, inclusive é um chuveiro simples. Tirei a resistência de 127V, importante, não jogue fora, guarde ela porque se você não gostar do resultado você pode montar novamente. Comprei uma resistência de 220V e coloquei no local. Note que eu medi a temperatura da água antes e depois e também medi o consumo elétrico com o meu alicate amperímetro e assim eu consegui ver que a corrente, evidentemente seguindo a lei de Ohm, a corrente elétrica, o consumo ele vai cair quando você está usando uma resistência de 220V. Isso porque como eu falei, a resistência foi projetada para ter uma potência de 5.000W quando ela está alimentada com 220V. Então quando você coloca 127V, que é basicamente a metade, aquela potência toda vai cair pela metade também. Então passaram-se já alguns meses que eu fiz esta experiência. Eu preferi gravar este vídeo só depois de algum tempo de eu tomar um banho neste chuveiro e contando como é a experiência. Porque agora o que acontece? Para eu ter a mesma temperatura eu tenho que reduzir bastante a vazão de água e com isso sai menos água, só que com uma temperatura agradável ainda para o banho. Por isso que é importante você fazer esta experiência se você mora no Nordeste ou em alguma região quente. Se você mora em alguma região fria, esquece, não faça. Não siga esse pessoal da internet aí que fala que é para fazer porque vai dar errado, a água vai ficar fria, você não vai gostar. Eu já morei em regiões muito frias e eu sei o que eu estou falando. Depois então de dois ou três meses o que eu pude observar é que você vai se acostumando com a temperatura. A minha conta de energia elétrica caiu em torno de 30 reais e eu achei maravilhoso, até porque antigamente como o chuveiro esquentava demais eu tinha que abrir muita água e eu abrindo muita água acabava gastando energia elétrica à toa e água à toa. Então hoje o que acontece? A minha conta de energia caiu em torno de uns 30 reais e eu ainda economizo água porque eu abro menos a água para manter a temperatura. Olha que legal! Olha que show! Bacana, né? Um aviso também é que se você não tem habilidade com eletricidade, chame um eletricista ou alguém que saiba fazer isso para fazer para você. Não se arrisque em hipótese alguma, ok? Se você fez essa experiência em casa ou conhece alguém que já tenha feito, deixa aqui nos comentários, conta para mim o que foi que aconteceu, se você gostou do resultado e é claro, se não gostou do resultado, desmonta o chuveiro de novo, coloca a resistência antiga que está tudo certo. Cuidado! Sempre faça isso com a eletricidade desligada da sua casa, ok? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, mande para todo mundo que quer ter a conta de energia reduzida aí nos 30, 40 reais por mês. Um abraço e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!